Eles gatam com a tabuzeta Deixa teu buraco la Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar no grau especiallykten bisschen pig E que mede e soca dela V السpnau Vejo a vida É foda, 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 foda Especial DJ no bairro que mete que só tá dentro É foda, 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 foda É foda, foda, foda O que você acha, ele deixa fazer, Essa é a gente do bar, e pode e pode e pode e pide. Essa é a gente do bar, e pode e pode e pode e como eu fui. Lá, sério Se é o titê do bairro que mete que soca dentro Fode, 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 fode